O Otto não tem um preferido, mas o Dalton na visão do Otto, vendo a Poliana, será que o João ou o Eric... Ou como espectador, é? Tem um time mais forte ali pra algum outro, né? É, o João, né? Ah, o Juliana! Olha aí, mas o... O Eric é bad boy e tal, mas tá tentando se regenerar e tal, mas o João é aquela coisa, aquela amizade que eles já eram desde criança. É, o príncipezinho no cavalo branco, aquela coisa. Você não acha que talvez a Poliana possa ajudar o Eric a se transformar em uma pessoa melhor? Não, não existe isso. Não, eu acho que a Poliana, sendo o tipo de pessoa que ela é, ela pode ajudar o que ela quiser, porque ela tem uma coisa dentro dela, que é esse otimismo, essa força de viver e tudo mais. Mas eu não sei o que o Eric pode oferecer pra ela em retorno, entendeu? E relacionamento é uma via de mão dupla, né? Um ajuda o outro. E nesse ponto, eu, Dalton, eu acho que o João é o melhor candidato. Eu acho que o João é o melhor candidato, eu acho que o João é o melhor candidato, eu acho que o João é o melhor candidato, eu acho que o João é o melhor candidato, eu acho que o João é o melhor candidato, eu acho que o João é o melhor candidato, eu acho que o João é o melhor candidato, eu acho que o João é o melhor candidato, eu acho que o João é o melhor candidato.